Trabalho na Natura, moro em São Paulo. Esse bioma aqui, até brincando, chamo de vez em quando de selva cinza de pedra. Não existe um jeito de fazer negócio, de fazer escolhas, de viver a vida sem gerar impacto. O que existe é gerir impacto, escolher impacto. Sim, é possível você fazer uma cadeia totalmente sustentável, fazer negócios que sejam rentáveis, sustentáveis. O futuro será aquilo que individualmente escolhermos hoje e coletivamente mudarmos. Então, a gente tagueia o futuro, não o contrário. Nós estamos na década da ação. A ação climática é exatamente uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer e o principal desafio da ação climática é uma colaboração global para transformar o sistema ecológico. Então, é importante a mobilização do consumidor, é importante a mobilização das empresas, é impossível resolver a ação climática de forma unilateral. do resultado. do que